Vamos embora Vamos embora Fazer o que? Puxa pra ficar bonito Vamos embora Vamos embora Puxa pá Levanta a bebê cai Levanta a bebê cai Levanta a bebê cai Levanta a bebê cai Levanta Cabra safado, cabra zoeira Só acostumei no rato, mulher treiteira Quando é de nem, tá o cabra no cast Chega travadinha pra brigar com a mulher Eu já tentei mudar pro meu amor E a paz agora é meu lugar Eu já tentei mudar pro meu amor Mas a cachaça me pegou É meu lugar E se você quiser me acompanhar A torcida do Begão sai do chão Vai, 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 vamos embora Pra um bar Bebê, cair e levanta Simbora, simbora E vamos embora Pra um bar Bebê, a louca de eleição, né, quando vai Bebê, cair e levanta Levanta, bebê, cair e levanta Eu já tentei mudar pro meu amor Mas a cachaça me pegou E a bagora é meu lugar Eu já tentei mudar pro meu amor E a bagora é meu lugar E se você quiser me acompanhar Eu vou te convidar Vamos embora, bebê Vamos embora, toda minha Bebê, cair e levantar Bora tomar uma, vai Vamos embora, mamãe Bebê, cair e levanta, bebê, cair e levanta E levanta, bebê, cair e levanta Quem gostou faz o barulho em casa?